Por volta das 5 horas no sábado, uma colisão foi registrada entre o cruzamento da Avenida Tupi com a rua Tuiuti no bairro Pinheirinho. O acidente envolveu uma moto Suzuki e um Peugeot. A condutora da moto foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.